Ele começa, é interessante porque a carreira do Melara, que foi tido na época como sendo o bandido mais perigoso do Estado, toda ela se fez dentro do sistema prisional. Ele é um fruto do sistema prisional. Então, ali o presídio central criou as condições adequadas para o nascimento do crime organizado aqui no Rio Grande do Sul. Ele não tinha medo, isso realmente era uma característica do Melara, não tinha medo nem dos servidores, nem da polícia. Os humanos tinham a ideologia do crime, ou seja, a sociedade não nos quer e nós rejeitamos da mesma forma a sociedade e nós vivemos do crime. A rebelião iniciou às três horas da tarde de ontem no hospital do presídio. Imediatamente foram deslocados para o local a Brigada Militar, Polícia de Choque, Polícia Civil e atiradores de elite. Os nove presos tomaram conta dos três andares do prédio e fizeram 25 pessoas de refém. Legenda Adriana Zanotto